Olá, a Telebrás construiu uma rede de fibra ótica segura contra invasões. Ela impede, por exemplo, a captura de dados para espionagem e ataques de hackers. Este é o assunto do NBR Entrevista de hoje. Nosso convidado é Caio Bonilha, presidente da Telebrás. Olá, Caio. Muito obrigado pela presença. Flávio, obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar aqui dos projetos e os planos da Telebrás. Presidente, essa rede, ela atende apenas as administrações, ao governo ou também a iniciativa privada? Não, a rede da Telebrás, nós somos hoje uma autorizada de serviços de comunicação multimídia. Portanto, nós atendemos todos os clientes, tanto públicos quanto privados, que nos procuram solicitando serviços de comunicação de dados, notadamente serviços de internet. Então, é uma rede, então, que atende tanto a iniciativa privada quanto o governo, embora a ênfase da reativação da Telebrás tenha sido a administração direta, a administração pública, o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. Agora, qual o tamanho dessa rede segura? Ela consegue atender a todas as regiões do país? Olha, a rede hoje, nós já implantamos 25 mil quilômetros de rede, nós já estamos com a rede já operando de Belém até o Rio Grande do Sul, a fronteira com o Uruguai, já também todo o Nordeste pelo litoral, ou seja, nós temos anéis, anéis pelo centro do país, passando por Brasília, e um segundo, complementação de anéis, passando pelo todo o litoral brasileiro. Então, essa é uma rede e agora nós estamos começando a interiorização para a região norte. Ontem, por exemplo, recentemente eu estive em Rondônia, onde nós inauguramos lá a nossa interconexão com a rede do governo do estado de Rondônia. E agora nós temos um projeto para ir para Manaus e Macapá, que são as últimas fronteiras que a Telebrás está indo em termos de estados. É a parte mais difícil, essas regiões um pouco mais distantes, de mais difícil acesso? Sem dúvida alguma, porque as condições de infraestrutura e de logística são extremamente difíceis, caras. Portanto, nós temos parcerias com as empresas de energia, a Petrobras e as empresas do Grupo Eletrobras, e é com elas que nós trabalhamos nesses projetos e é com elas que nós estamos atendendo as regiões mais distantes. Por exemplo, no caso de Manaus, nós estamos, vamos chegar a Manaus através do linhão de Tucuruí-Manaus, que é uma linha que está ficando pronta. E nós, então, temos disponibilização de fibra ótica nessa linha e estamos agora começando a implantar a parte ótica para chegar a Manaus. Nós esperamos que até o final do ano nós já estamos chegando a Manaus. E tudo terrestre? Totalmente terrestre. O plano da Telebrás é, com a rede terrestre, nós alcançamos aproximadamente 3 mil municípios, a nossa expectativa. Hoje nós já alcançamos, que estão próximos da nossa rede, aproximadamente 1.500 municípios que têm potencialidade de usar a nossa rede. Ainda uma fração deste número é que efetivamente utiliza a rede, mas nós temos o potencial de atender hoje e nós esperamos chegar, com todas as implantações que nós estamos fazendo, aproximadamente entre 2.500 e 3.000 municípios. Aí depende muito da topografia. E um detalhe importante é que toda a tecnologia utilizada é a tecnologia brasileira, né? Exatamente. Na gênese da reativação da Telebrás, é importante para nós, como plano industrial do governo federal, de que a Telebrás utilizasse o poder de compra dela para suportar as empresas que desenvolvem tecnologia no país. Nós cumprimos a risca, essa orientação do governo, hoje com exceção de um único equipamento. Todos os equipamentos que nós utilizamos na rede são de tecnologia nacional e por conta disso é que nós temos muita satisfação em dizer que duas das empresas que nos atendem hoje já estão, inclusive, saindo para atender para fora do país, atendendo uma delas, inclusive, acho que até ambas. Nem atendiam as grandes operadoras, hoje ambas atendem as grandes operadoras. Então, elas conquistaram um grau de confiança do mercado a partir das encomendas e do trabalho desenvolvido com a Telebrás. Sim. Recentemente, Caio, nós tivemos notícias de uma possível espionagem norte-americana em países da América Latina. Essa rede segura impede esse tipo de invasão? Essa é uma questão bastante... não é muito fácil de responder, mas vamos tentar. A questão é a seguinte, nós sabíamos que quando nós implantamos a rede da Telebrás, e essa foi uma outra razão de que nós utilizamos equipamentos nacionais, que equipamentos importados, eles seguem as regras dos seus países. E por conta de toda essa questão de segurança dos países, esses equipamentos necessariamente têm uma porta de saída, chamado backdoor, por onde os órgãos de segurança desses governos conseguem, então, tirar essas informações. E toda essa controvérsia que está aí é devido à existência dessa facilidade. Os nossos equipamentos que nós usamos no país, eles não têm esse tipo de porta de saída, de backdoor, que se chama. São todos eles. Nós sabemos exatamente como os equipamentos funcionam. Aliás, nós temos um laboratório, uma rede de referência, que fica no laboratório que nós temos em Porto Alegre, na Tecnopuc, onde nós testamos todos esses equipamentos. Nós sabemos exatamente o que tem neles. Então, para atendimento do governo, nós construímos uma rede que não tem acesso a nenhuma internet, portanto, ela está absolutamente isolada e segura e só utiliza equipamentos nacionais. De forma que, nesses casos, nós podemos garantir que a rede é segura. Evidentemente que, quando existe um contato, uma intercomunicação com a internet, é óbvio que aí cai no lugar comum da internet. Mas o que nós garantimos, e essa foi outra importante decisão que nós tomamos na Telebrás, é que esses equipamentos que são nacionais e que não se submetem a regras de outros países, eles são absolutamente seguros quando gestionados em uma rede fechada. Perfeito, perfeito. Vamos falar sobre um outro assunto, sobre o Programa Nacional de Banda Larga. Está havendo uma preocupação em se levar essa vantagem, esse benefício, essa tranquilidade às famílias que vivem em regiões mais distantes, como a região norte, por exemplo? Sem dúvida alguma. No governo federal, o presidente Dilma e o ministro Paulo Bernardo definiram que a região norte é uma região estratégica, todo o quesito de infraestrutura, e telecomunicações não é diferente. Portanto, esses projetos que eu mencionei a você, nós chegamos a Rondônia, agora, proximamente, chegaremos ao Acre. E a Manaus e Macapá, e o interior do Amazônia e o interior do Pará, significa o seguinte, faz parte do projeto, da missão da Telebrás, levar a essas comunidades mais distantes, mais carentes, a internet banda larga e a internet popular. As prefeituras têm um papel importante aí, no sentido de fazer com que a banda larga chegue até os municípios? Não tenho dúvida, por exemplo, o governo federal, o Ministério das Comunicações, tem um projeto chamado Cidades Digitais, que é uma parceria com as prefeituras, onde o governo, então, fornece recursos para as prefeituras instalarem uma rede, uma cidade digital, juntamente com o Ministério das Comunicações, e essa rede se interliga à rede da Telebrás. Então, existe essa parceria. Mas, também, nós julgamos muito importante as parcerias que nós desenvolvemos com os provedores de internet privados. Hoje, esse é um mercado bastante crescente no Brasil, através de recentes mudanças que a Anatel promoveu na REC, que mudou a licença, era R$ 9 mil, passou para R$ 400 mil. Eu lembro que, em dezembro de 2010, logo que eu vim para a Telebrás, nós fizemos uma pesquisa, tinha pouco mais de 1.500 provedores cadastrados com... A burocracia diminuiu... E o preço caiu. Hoje, são mais de R$ 4 mil. E as associações de provedores estimam que, até o final do ano, ultrapasse R$ 5 mil. Quantas pessoas têm uma estimativa de quantas pessoas são beneficiadas pelo Programa Nacional de Banda Larga? Hoje, o Programa Nacional de Banda Larga atende aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. O que a gente chama de internet popular, que é o megabit. Agora, está acontecendo um fenômeno muito interessante, Flávio, que é o seguinte. O megabit já deixa de ser um produto que atenda à demanda dessas pessoas. Por quê? Porque o vídeo começa a ser o fator preponderante na internet. Então, juntamente com o nosso Ministério, nós estamos trabalhando no PNBL 2.0, que ainda estamos em definição, onde nós vamos agregar facilidades, inclusive, para vídeo. Para atender essa demanda desses usuários. Isso é muito bom, porque significa que os usuários estão ficando cada vez mais exigentes e obrigando as empresas a se desdobrarem e oferecerem produtos de melhor qualidade. Exatamente. Caio, outro projeto estratégico da Telebrás é a compra e o lançamento de um satélite que vai ficar na órbita da Terra. Qual vai ser a função desse satélite? Bom, esse satélite, ele tem três funções preponderantes. Primeiro, é um projeto juntamente com o Ministério da Defesa. Sim. Por isso que ele é chamado Satélite de Estacionário de Defesa e Comunicação. Então, todas as comunicações de defesa que hoje estão no satélite de uma empresa privada migrarão para esse satélite. Até por questões estratégicas. Até nesse debate de segurança, essa é uma das questões que foram levantadas, inclusive no parlamento. A outra questão muito importante para esse satélite é ser um reserva, um backup, que a gente chama, das redes estratégicas de governo terrestre. No caso de algum problema, de algum ataque em uma rede terrestre, o satélite assumiria o papel dessa rede imediatamente, sem grandes problemas. E o terceiro papel do satélite é, no Programa Nacional de Banda Larga, chegar às cidades onde a rede física não vai chegar, por razões econômicas e, às vezes, razões até, no caso da Amazônia, razões de ter que ser via satélite. Então, como eu falei para você, o Brasil hoje tem aproximadamente 5.500 municípios. Quer dizer, entre 2.500 e 3.000 municípios seriam atendidos, então, através do satélite. Em que fase que está a compra? Quando é que a gente pode esperar o resultado final, o lançamento? Já está tudo previsto? Bom, nós estamos trabalhando. O processo de compra, a aquisição de um satélite, ele é complexo, é longo e mais ainda. Quando nós começamos esse processo, a presidência Dilma Rousseff disse que não basta para o Brasil, por uma questão de Estado, só ter o satélite. Nós queremos também ter tecnologia de satélite. Então, nós começamos, desenhamos todo um processo, um projeto, onde a Telebrás é, digamos, essa chave nesse projeto, porque nós somos o comprador do satélite, mas, ao mesmo tempo, nós somos sócios da Embraer, numa empresa chamada Visiona, e essa é uma empresa de integração de satélite e é a empresa que está encarregada, então, de não só adquirir esse primeiro satélite, como também negociar transferência de tecnologia. Essa transferência de tecnologia vai para o polo aéreo espacial brasileiro. E já a partir do segundo satélite, ou de outros satélites, de outros satélites de baixa órbita, média órbita, nós já tenhamos tecnologia nacional desenvolvida aqui no país para agregar nesse satélite. Isso é um clube muito fechado, mas nós temos no Brasil hoje potencialidades, condições de entrar nesse clube. Então, nós, é um processo que já está há quase dois anos, nós estamos chegando ao final do processo, de definição de quem vai ser o vencedor. Já estamos recebendo da Visiona, que está encarregada do processo, na próxima semana, o parecer dela e, a partir daí, existe todo um sistema de governança no governo, no governo federal, onde a Telebrás deve encaminhar esse processo, primeiro internamente, na Telebrás, e a posteriori no governo federal, para tomar a decisão. Presidente, para encerrar, a gente sabe que a Telebrás também tem um outro projeto, que é a construção de uma rede de fibra ótica entre os países sul-americanos. De que forma os brasileiros vão se beneficiar dessa rede? Como é que ela vai funcionar? Bom, essa rede, na verdade, quando nós começamos esse projeto, que foi no Fórum da Unasul, uma das ideias, uma das fatores preponderantes, era a própria independência e segurança dos países membros. Por exemplo, vamos dar o exemplo do Uruguai, que é o... Nós já estamos interligados com a Antel, que é a operadora estatal do Uruguai. Hoje, uma comunicação, um e-mail, qualquer comunicação de dados, entre o Brasil e o Uruguai, até a gente se interligar, dava um passeio pelo mundo. Está certo? Hoje, essa comunicação entre o Brasil e o Uruguai, entre a rede da Telebrás e a rede da Antel, pode ser feita diretamente. Então, além da questão de economia, também essa questão de segurança, ela é também endereçada. Então, esse foi o primeiro passo. Nós já estamos negociando com a Arsat na Argentina, que também, nós já, inclusive, já estamos na fronteira com a Argentina. É a questão deles se interligarem na nossa rede. E aí, quando nós vamos subir Paraguai, Bolívia, aí começa, quando nós chegamos na região amazônica, aí a comunicação já começa a ficar mais complicada. Mas nós, por exemplo, no caso... Mas a intenção é que se faça em toda a América Latina, América do Sul? E que se faça em toda a América, com todos os países. Essa é a intenção. Caio, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aos telespectadores. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Outras informações no site da Telebrás. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho